Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, espero que tenha todo mundo tido um bom final de semana, são 8h36 da manhã do dia 14 de 10 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha, lembrando o portfólio e todas as operações feitas no portfólio, abertas no canal com preço pago, data de compra, data de venda e por aí vai, segue, certo? Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada misto para um positivo para o portfólio, o volume é extremamente baixo há bastante tempo, já é algo que a gente deve comentar, inclusive no aquecimento para o terceiro trimestre, a gente tem aí umas 2, 3 semanas de volume absurdamente muito baixo, mercado muito estressado, muito receoso, muito frouxo, e com isso a gente tem ali justamente baixa negociação, todo mundo meio que esperando para ver se vai ser de fato o apocalipse, se os 4 cavaleiros do apocalipse, se não me engano são 4, aparecem ou não aparecem. Acontecimentos, como dito, a gente tem a sequoia com recuperação extrajudicial para dívida com fornecedores, então sentando com os fornecedores para conversar sobre como equalizar, como dar uma dinâmica naquela dívida, que possibilita o pagamento sem pressionar demais a operação e sem ficar devendo os fornecedores, a gente tem ali uma dívida de 295 milhões, o valor econômico divulgou agora de manhã, se não me engano, a negociação foi aceita pelas contrapartes, então é algo aí, basicamente um liability management mais forte, uma renegociação da dívida um pouco mais forte, aqui um endividamento não com instituição financeira, então assim, basicamente ali uma conversa mais séria, parando tudo ali, tentando reestruturar, o que a gente viu constantemente tem sido feito por várias e várias operações nesse momento, se aproveitando de um momento mais apertado para todo mundo, com condições para justamente poder reestruturar estrutura de capital. Então a negociação, como dito, aceita por contrapartes. O BTG comprando 18 imóveis da Acora, rede hoteleira, por 1,7 bi, imagino que deva ser no esquema sale listback, de comprar e já deixar com um contrato de locação para que eles possam continuar usando como hotel. A Receita Federal cancelando o arrolamento dos bens do açaí no valor de 1,26 bi, como dito, não fazia qualquer sentido que iria controlar, monitorar bem de uma operação que tinha cindido do grupão de açúcar pelas dívidas do grupão de açúcar, junto disso vem falas ali do grupão de açúcar de se entender, compreender que a gente não tem nada a ver com isso e que eles iriam arcar com qualquer tipo de contratempo ou prejuízo que a gente possa vir a ter por causa dessa palhaçada feita pela Receita por uma dívida que nada tem a ver com a saída, tem a ver com o grupão de açúcar. Então a gente tem basicamente a liberação do que já era esperado e foi comentado no canal inúmeras vezes. Movimento estudado pelo governo que apavorou o mercado na sexta-feira com relação à isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e aí a galera falou, ai meu Deus do céu, não sei o que, que vai ter efeito negativo fiscal, não faz sentido, certo? O movimento ali, como dito, pela Haddad, pelo Lula, vem abraçado em quatro possibilidades, ali a que mais agradou o governo, claramente, a de tributar rendas acima de um milhão para poder compensar aquela isenção abaixo de 5 mil, para quem ganha abaixo de 5 mil. Então, assim, isso daí teria efeito fiscal nulo, certo? Não adianta querer dizer, ai, aumento de imposto de renda, não, não é aumento de imposto de renda, ai meu Deus do céu, vai causar um rombo no orçamento, não, não vai causar um rombo no orçamento porque eu tenho uma parte de isenção vindo acompanhada de uma parte de criação ali de tributo, de modo a justamente ficar no zero a zero. A galera fala bastante de, ai, o governo é responsável fisicamente, aí quando o governo faz algo que leve em consideração a responsabilidade fiscal, que é justamente eu só abdicar de receita quando eu tenho uma contraparte de despesa sendo, de abdicar de receita quando eu tenho uma contraparte de ganho ali, para compensar isso, aí todo mundo dá pitia porque não pode ser assim. É simplesmente ridículo, por favor, um pouquinho de bom senso aí na avaliação das coisas. Então, vindo junto, teria compensação uma coisa, abafa outra, de modo que para o orçamento o efeito seria nulo. Menos choro, menos forostice. Fontes dizendo que a Azul e a Gol aceleraram a conversa para a fusão, depois da Azul ter renegociado ali os 3 bilhões de reais com os arrendadores de aeronave e provedores de equipamento original, podendo ter desse jeito ainda esse ano. Muita gente comentando de positivo ou negativo, a gente não tem qualquer dado ainda de qual seria o molde de uma possível fusão. Então, não adianta querer avaliar. Quem está avaliando como positivo ou negativo está falando besteira. Então, assim, não tem qualquer dado ainda de como seria feito. Não se sabe se vai comprar a operação, se vai trocar a ação, se vai ter troca de receber ações e criar uma terceira operação, se vai ter John Ventures, se não vai. Como é que fica com os credores da Gol? Então, assim, não tem nada de informação ainda para querer avaliar isso aí como positivo ou negativo. A parte que a gente vê claramente como positivo é que a Azul não está com a quadra no pescoço diferente da Gol, que passa por um processo de Chapter 11, basicamente recuperação judicial nos Estados Unidos. Então, estamos, tecnicamente, em uma posição de maior capacidade de torcer o braço deles e não o oposto. Então, vejo como posição muito positiva para a Azul. Acho que tem avaliações muito superficiais com relação à possibilidade de fusão, como se a gente fosse simplesmente abraçar a Gol no estado que está agora, com credores querendo matar a operação, muita falta de bom senso nessa avaliação. Que não tem dado ainda para avaliar. A Edux com liberação de mais 100 vagas para Medicina, representando um aumento de 6% nas vagas totais da operação. E a Cruzeiro do Estudo Educacional com liberação de 60 vagas em Medicina, o que representa 6% a partir de agora do total de vagas. Isso aqui é algo que eu venho comentando consistentemente com relação às três que a gente tem no portfólio. Cogna e Edux, Cruzeiro do Estudo Educacional, que é o quê? Eles têm qualidade suficiente para serem justamente a ponta de lança de liberação de EAD, de Ensino à Distância, de vaga para Medicina, de modo que a demanda continua crescendo, a gente vai continuar tendo liberação de vagas, aquele desespero todo de que o governo não vai liberar, o governo pode não liberar em geral indiscriminadamente qualquer tipo de curso. Mas os melhores do país, caso ali, de operações que de fato rodam muito bem, muito azeitadas, que recebem prêmio constantemente, caso de Cruzeiro do Estudo Educacional e Edux com Estácio, Croton através da Cogna, será liberado consistentemente. É isso que a gente vai ver consistentemente. Não adianta querer ficar inventando uma situação que não existe, não vai ter trava do governo, uma vez que eu preciso dessas vagas saindo de algum lugar. Essas que têm condições de, de fato, colocar laboratório, polo para estudo de Ensino à Distância, grandes faculdades de Medicina com, de fato, equipamento, condições de educar novos médicos de forma estruturada, essas daqui vão ter continuidade na liberação de vagas. A China, falando sobre estímulo fiscal, tinha uma expectativa muito grande para o sábado, para uma fala dos chineses, e a gente vê novamente a mesma coisa. A China ali vindo falar do estímulo fiscal e sem nenhum tipo de informação efetiva sobre dados, números, falta muita clareza no que eles vão efetivamente fazer com relação ao fiscal. E aí volta a reforçar, a gente começa a ter aquele, aqui teve aquele oba-oba quando falaram de liberação ali de aumento de gastos, especialmente vinculado a consumo das famílias com dois terços e um terço, renovação de bens de capital e por aí vai. E agora a gente começa a ter a ideia da realidade das coisas. Mesmo que tenhamos estímulo fiscal mais forte, a gente ainda tem aquilo buscando um PIB de 5%, que era o que eles tinham colocado como meta para o ano de 2024, e que é muito abaixo do que o mercado esperava quando da divulgação, de modo que é a confirmação de um arrefecimento, talvez um arrefecimento mais controlado, mas ainda assim um arrefecimento. Para fechar aqui, a Anima, com o Live Build Management, com gestão da alavancagem com o Banco do Brasil especificamente, incluindo ali alongamento da dívida e outras mudanças de condições, para justamente poder ter uma estrutura de capital mais casada com a capacidade de geração de caixa da operação. Eu botei aqui vários desses, a gente vê cada vez mais, justamente para trazer normalidade para esse tipo de coisa. Toda vez que se fala em renegociar dívida, o mercado desespera completamente. A gente tem visto cada vez mais através de Azul, através de Grupo Caso Bahia, com essas outras aqui, que é uma coisa normal, que se faz constantemente, que o mercado geralmente não dá atenção para esse tipo de coisa, mas acho que vale a pena prestar atenção, que é algo normal. A renegociação de condições, a reestruturação de estrutura de capital, visando justamente a melhoria do casamento entre demanda de fluxo de caixa por resultado financeiro negativo e capacidade de geração, possibilitando que tanto o credor receba o que lhe é devido, quanto que a empresa não passe por um processo de sufocamento durante esse período. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Alpargatas, Minerva, MRV e Odontoprev. E dúvida? Dúvida está sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí no... Ativos chamando a atenção mais tarde, certo? Depois do almoço, ali mais ou menos. E a live no final do dia, à noite já, das oito às dez da noite, tirando dúvida de vocês, só chegar lá e perguntar. Valeu, galera, beijão, bom dia. Tchau.